Pouco tempo a minha irmã me mandou um telegrama que ela ia casar e que eu não faltasse no casamento dela. Falei, coitadinho da minha irmã, não posso faltar de jeito nenhum. Fui no casamento dela. Mas pra ir eu tinha que mandar fazer um terno. Porque a roupa que eu tinha só servia pra sábado aleluia. Mandei fazer um terno novo, faltava 10 minutos pra sair o trem. Falei pro meu filho, vai lá na Orfaiá, traz meu terno. Ele trouxe um pacote, falei, tá aqui o terno, já não dava mais tempo de eu trocar roupa, porque o trem faltava só 5 minutos a essa altura. Passei a mão no pacote, me mandei pra estação, entrei no trem, falei, vou trocar roupa dentro do trem. Não tem outra solução, né? Entrei no trem, o trem saiu, 120, 130, 120, 130, e eu então fui trocar roupa. Aquele papotão, né, que veio do Alfaiá, tirei a roupa velha, que não valia mais nada. Joguei pela janela do trem. E lá vai o trem. E lá vai o trem. 120, 130, 120, 130. Desembrulei o pacote, tava um bilhetinho. Caro amigo Barnabé. Aí vai o paletó, a calça manda depois. Tá certo o negócio desse? Quando chegou lá, eu tive que descer na estação, gritando, dois a zero. Que tal se a gente cantasse alguma coisa? Pode? Pode. 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 Obrigado. Obrigado. Vou cantar uma musiquinha que eu fiz em homenagem à mulher do meu irmão. Mulher do meu irmão é mais feia do que um atraso de pagamento em véspera de carnaval. Mas ele gosta dela, o que vai se fazer? Mas, gente, a mulher do meu irmão é mais feia do que uma briga de porco dia de chuva. Mais. 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 Mais.